Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade na correção do módulo 26, pegue o seu material, verifique qual foi a questão que nós resolvemos na aula anterior, até qual questão, na verdade, nós resolvemos na aula anterior, e vamos lá colocar a mão na massa. Nós paramos na questão 9, então verifique qual é a página que está localizada essa questão. A questão 9 diz o seguinte, o humor da anedota a seguir tem origem no raciocínio baseado na noção de proporcionalidade. Leia o texto, imagine um pedaço de queijo suíço, daqueles bem cheios de buracos. Quanto mais queijos, mais buracos, óbvio. Mas o buraco ocupa o lugar em que haveria queijo. Assim, quanto mais buracos, menos queijo. Ora, se quanto mais queijo, mais buracos, e quanto mais buracos, menos queijos, queijo, desculpa, logo, quanto mais queijo, menos queijo. Olha só que loucura, né? Letra A. Grida os trechos do texto que apresentam relação de proporcionalidade. E letra B. Quais são os dois dados que se desenvolvem paralelamente ao longo da anedota e antes de sua conclusão? Olha só a resposta. Assim, quanto mais buracos, menos queijo. Ora, se quanto mais queijo, mais buracos, e quanto mais buracos, menos queijo. Logo, quanto mais queijo, menos queijo, tá? Então, vocês observem aí toda a resposta da letra A. Letra B. A quantidade de queijos é a quantidade de buracos. Então, olha só que loucura, né? Para se trabalhar a questão da proporcionalidade. Dez. Leia um trecho da letra da canção, da letra de Canção da América, de Milton Nascimento. Canção da América. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Letra A. Grife as orações subordinadas adverbiais concessivas. E letra B. Observe também as orações principais e responda. Que fatos contrastam nas orações concessivas? Olha só as respostas. As orações a serem destacadas são Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, tá? Professor, como é que eu vou encontrar a concessiva? Mesmo que, mesmo que, tá? Uma conjunção adverbial concessiva. Por isso, a importância de você saber cada conjunção. E, claro, o principal é você saber aplicar cada uma delas ao contexto, tá? Resposta da B da décima. O não dito pelo tempo e pela distância, assim como o esquecimento da canção, contrastam com a importância de ouvir a voz que vem do coração, tá? Décima primeira. Leia o texto a seguir. Para muitos brasileiros, a palavra lame significa macarrão instantâneo. Aquele com um pozinho salgado e que quebra um galho na hora que a fome aperta. Para os japoneses, lamen ou heimen é um prato que está tão enraizado no dia a dia quanto o nosso arroz com feijão. Gente, acabei de lembrar de uma aluna quando se falou de arroz com feijão. A última frase do texto encerra uma comparação. O que se compara aí? Olha só a resposta. Se compara o enraizamento do lamen na cultura japonesa e o enraizamento do arroz com feijão na cultura brasileira, tá? Então, faz-se aí uma comparação entre o nosso miojo e entre o arroz com feijão, tá? Décima segunda. Leia a tira. Um bom livro depende do escritor e um bom vinho depende do produtor. Vinícola, sala de prova. Mas o livro melhora conforme avança e o vinho conforme descansa. Nas orações subordinadas adverbiais que constam na fala de Ernest, há dois fatos que se realizam em conformidade com os expressos na oração anterior. Justifique. Então, observem aí a resposta da décima segunda. Nesse contexto, a conjunção conforme, que é apresentada no quadrinho, tem valor de à medida que a melhora do livro está em conformidade com o seu desenvolvimento, o avanço na leitura, e a melhora do vinho com o seu tempo de descanso, o envelhecimento dessa bebida, tá? E aí nós passamos para o ortografar. Observe as duas palavras destacadas nas frases. A viagem a Mato Grosso foi bem sucedida. A mãe quer que eles viajem à noite, hoje à noite. Na primeira frase, viagem é substantivo. Na segunda, viagem é verbo. Embora a grafia de palavras com G ou J não seja fácil, algumas regras sobre o uso dessas letras nos auxiliam a escrever corretamente as palavras que as empregam. Mas é preciso saber que há casos em que será preciso recorrer à memorização para acertar a grafia. Uso de G nos substantivos terminados em agem, igem, ugem, viagem, fuligem, ferrugem. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Ou seja, estágio, sacrilégio, prestígio, relógio, subterfúgio. Nas palavras que derivam de outras que empregam G. Engessar, de gesso, massagista, de massagem, passageiro, de passagem. Uso de J nas formas dos verbos terminados em jar, viajar, que é o viagem, que eles viajem, trovejar, despejar. Nas palavras de origem tupi, árabe e africana, como por exemplo, canjica, biju, jericó, manjericão, jiboia. Nas palavras que derivam de outras que empregam J. Grangeiro, de granja, lojista, de loja, lisonjeiro, de lisonja. Outras palavras com J, cuja grafia deve ser memorizada. Traje, jegue, laje, hoje, jeca, jejum, projétil e jipe. E aí nós temos aqui um rol de palavras. Complete as palavras no quadro com G ou J. Se precisam, recorra ao dicionário, tá? Então vamos analisar aqui as respostas. Jeito com J, indulgente com G, sujeira com J, apologia com G, andrógeno com G, coragem com G, aborígene com G, trajetória com J, lojista com J, vagem com G, jejum com J, estrangeiro com G, ágil com G, desajeitado com J, garagem com G, mensigenação com G, traje com J, sugestão com G, tigela com G, berinjela com J, homenagem com G, viajei com J, origem com G, sigilo com G, projeto com G, projeto com J, ligeiro com G, infringir com G, injeção com J, tá? E aí continua. Ajeitado com J, ingestão com G, varejista com J, gengiva com G, trajeto com J, vestigem com G, gengibre com G, elogio com G, vestígio com G, pajé com J, regime com G, refúgio com G, gema com G, intransigente com G, jejuar com J, pedágio com G, rejeitar com J, laringe com G, privilégio com G, refugiado com G, proteger com G, longevidade com G, rigidez com G e majestade com J. Pessoal, verifique se vocês colocaram corretamente as letras G e J nas palavras, ok? Caso não tenham feito, dê uma pausa, verifique qual foi a palavra que você não conseguiu, conserte, faça correto, certo? Então pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado, acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima!